Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos fazer esse bloco de borboletas estilizado. Nós vamos usar HSTs, ou triângulos de meio quadrado, e vai ficar super fácil. Eu fiz três desses blocos, e no final do vídeo eu vou te mostrar como que eu transformei eles numa capa de almofada. As medidas estão todas na descrição do vídeo. E depois conta aqui nos comentários o que você achou, e aproveita pra dar um like, que isso ajuda muito o canal. Nós vamos pegar os quatro quadrados de fundo, o grande e os três menores, e vamos juntar o grande com o grande. E os pequenos com os pequenos. E aqui eu já tracei as linhas pra fazer os meus triângulos de meio quadrado, ou HSTs. Agora eu vou levar todos pra máquina e costurar nas linhas que eu tracei. E aí E aí E aí HSTs prontos e aparados, agora nós vamos montar o nosso bloco e levar pra máquina. Música 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 E o nosso bloco está pronto. E aqui eu fiz mais dois blocos e cortei essas faixas pra colocar entre eles. Lembrando que as medidas estão todas na descrição do vídeo. Música Então agora eu vou levar isso aqui pra máquina e vou juntar as faixas aos blocos. Música Faixas costuradas, eu resolvi colocar uma borda e vou colocar em cada lateral, na parte de cima e na parte de baixo. E vou costurar antes de fazer a parte de trás da minha almofada. Música Faixas costuradas, eu agora já montei um sanduíche aqui com o topo, a manta e o forro. Eu vou lá na máquina fazer um quilting reto ao longo de todo o trabalho, pra poder juntar o topo, a manta e o forro. Música Agora eu já fiz um quilting reto, eu usei um ponto decorativo da minha máquina e agora eu vou aparar e nós vamos pra parte de trás. Música Então agora que eu já aparei o meu topo, eu vou fazer a parte de trás e as medidas estão lá na descrição do vídeo. Música Música Então nós vamos cortar as duas metades. E aqui eu resolvi colocar um viés no meio, só pra enfeitar um pouquinho. E nós vamos aplicar o zíper aqui. Vamos costurar de um lado e do outro lá na máquina. Música Agora que nós já aplicamos o nosso fecho, nós vamos abrir até a metade, um pouquinho mais. Vamos colocar o nosso topo direito com direito. Música Agora nós vamos unir essas duas partes, vamos levar pra máquina e vamos costurar em todo o derredor. Música 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 E agora nós cortamos as pontinhas, pra ficar mais fácil e vamos desvirar a nossa capa de almofada. Música E o topo da almofada está pronto. Música Conta aqui nos comentários se você gostou e não esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que o importante é fazer e que mais vale feito do que perfeito. Música Música E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música Música